Leve um livro, deixe outro. É este o lema da Feira do Livro Troca por Troca que decorre em Famalicão até à próxima sexta-feira. O projeto Troca por Troca é um projeto que já tem alguns anos naquilo que são as atividades da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Famalicão e consiste numa feira do livro de livros usados, ou seja, os leitores da biblioteca podem deslocar-se à biblioteca e oferecer livros que são das suas coleções particulares, livros que tenham nas suas bibliotecas pessoais e entregá-los aqui na Biblioteca Municipal. Esses livros, depois, por ocasião da Feira Troca por Troca, ficam à disposição para que outros leitores os possam levar para casa e também ler e renovar as suas bibliotecas particulares. Nós fazemos isto duas vezes por ano. Iniciamos uma campanha normalmente em janeiro até maio para recebermos as tais doações, ofertas, digamos assim, e depois em junho organizámos a primeira feira do livro. Aquelas pessoas que doaram livros ao projeto vêm então à Feira de Troca em procurar se têm livros que lhes interesse. E agora, nesta altura do ano, em novembro, fazemos a segunda feira do livro de trocas, onde as pessoas voltam outra vez a procurar se têm livros que lhes interessem. Esta iniciativa decorre na Biblioteca Municipal, mas também nos cinco polos de leitura que pertencem à nossa rede. Portanto, há o polo de Ribadave, Ribeirão e Joane, Pousada de Saramagos e Lousado. A intenção é que se traga para levar, mas imagino que chega cá hoje e dá-se conta da feira que está a ocorrer. Quem não trouxe, não vai certamente de mãos a abanar, poderá certamente escolher um livro para levar. Mas aqui com o compromisso que, na próxima feira, na próxima campanha, traga também algum livro para trocar. Se inscreva no canal.